São os primeiros movimentos, Arão, saída do Flamengo, cobrança de Everton Ribeiro, Arão na primeira trave, tem cruzamento, Mari na trave, olha a sobra, quase gol de Pablo Mari, ele é bom no jogo aéreo, bola na trave, primeiro momento de grande emoção aqui em Goiânia, Pablo Mari cabeceando na trave do goleiro Tadeu. Michel puxa para o meio, bateu para o gol, primeira finalização do Goiás com Michel, defesa do César, a bola não saiu. Iago Rocha ajeitou, bateu bonito com estilo, bonito lance, chute do Iago Rocha, Rodrigo Caio, Arão, não é só o bonito, que lindo lance. É escanteio para o Goiás, Rafael Vaz pediu, tem cruzamento, tentativa de cabeça no canto, passou perto, deu um susto no César, veja mais uma vez. Lançamento para Rafael Moura, lá vem o He-Man, vem para cima da marcação, Rafael tenta o drible, contra três, Rafael botou na frente, brigou, César sai do gol, César defende. Jogadores do Flamengo estavam pedindo impedimento, ele foi marcado, Goiás também, uma ótima recuperação no segundo turno, saída do Goiás no segundo tempo. Goiás 0, Flamengo também 0, Arrascaeta bate o escanteio, bola para o Mari, tentativa do Rodrigo Caio. Flamengo tem três excelentes, aliás quatro, Bruno Henrique, William Arão, Rodrigo Caio e Pablo Mari, é difícil marcar. Everton Ribeiro pega, olha o drible do Rodinei, que beleza de bola, Rodinei tentava o cruzamento para o Everton. Não, é escanteio para o Flamengo. Virada de jogo para o Everton Ribeiro. Pega um toque de mão ali do Rafael Vaz, o Everton Ribeiro. Vamos ver se pegou na mão ou não? Não. Esse é Arrascaeta, Bruno Henrique, Arrascaeta, faz o toque, é para o Gabigol, olha o gol! Perde o Gabriel! Perde o artilheiro! Everton Ribeiro batendo o escanteio. Combinança fechada, tentativa de cabeça, Rodrigo Caio, Gabriel, Gabriel! Gol! É do Flamengo! É Gabigol! Gabriel Barbosa! O Flamengo sai na frente, sai para a festa, Gabriel! Comemora mais um, mais um, Gabigol! Domina Jefferson pela esquerda. Cruzamento, bola fechada, cabeçada para fora. Bássia cabeceando livre. Mais uma cobrança tentativa de cabeça, olha o toque! Gol! É do Flamengo! Rodrigo Caio! Flamengo mortal! Flamengo incrível no jogo aéreo! Rodrigo Caio! E lá vem o Flamengo, Everton Ribeiro, bateu colocado, o Tadeu para o lado. E olha a bola, é do jeito que o Michael gosta. No mano a mano, com pouco ângulo, o Michael cruzamento, olha o gol! Gol! É do Goiás! Rafael Moura diminui! Foi o que aconteceu. Olha o Mishael, o Flamengo errou. Mishael bateu para o gol! Na rede, pelo lado de fora! Vai ter emoção até o fim! Agora o Flamengo recua, lá vem Rafael, ele acredita! Que chutaço, hein? Que chutaço! Tem bola longa, César sai do gol, saiu da grande área. Olha o chute de fora, o César tá fora do gol! Ainda ele, virada de jogo. César sai do gol, vacilou, olha a sobra! Rafael Moura, ajeitou, bateu para o gol! É escanteio para o Goiás! O César saiu e saiu mal! Ele fez uma falta fora da grande área, deu um pontapé no Iago Felipe, vermelho para o goleiro do Flamengo. E lá vem o Goiás, bola para o Mishael, cara a cara, bateu para o gol! Gol! É do Goiás! Mishael empata o jogo no fim! Mishael, cara a cara com o Gabriel Batista! Ele joga muita bola, ele finalizou bem! Mishael empata! Goiás 2, Flamengo também 2! Tim de jogo, 2 para o Goiás, 2 para o Flamengo!